Hoje vai estar no vídeo Vamos fazer a invasão na dúvida Tem 22 pessoas assistindo ele Gente, tem 22 Vamos ver se ele vai estar feliz Vamos ver O cara vai A gente sempre joga o like dele pra mim É, o Vitor está em live Vamos Bora, bora entrar na live Bora entrar na live dele Eu estou mandando o link pra cá Vou mandar o link na Bico Link na Bico mandado Link no Youtube Invasão, a gente vai fazer invasão Vamos brincar um pouquinho Invasão da Robertinha Invasão da Robertinha Eu quero invasão, hein Salve, salve tropinha Arthur Moreira Eu agradeci o Superjet, meu amor Bora deixar o like na live dele, guys Deixa o like, deixa o like, deixa o like Entra, gente Eita, galera, todo mundo Vindo pela Robertinha Acabei de peru Ave Maria Salve Damares Salve Damares Aí, galera Salve Antônio Salve Eita, salve Vapte Game, meu irmão Valeu, galera Deixa o like Muito obrigado Eu tava jogando Eu tava jogando Eu tava jogando Mas aí eu não fui solicitado pra não perguntar, mano Mas Muito, muito obrigado Pelo herói Coraçãozinho Beijão pra você E você não vai ser grande não Eu fiquei sabendo da história Que eu tava na sua live Eu tava vendo, viu? Ave Maria Salve Júlio Salve Ana Cláudia Salve Rio Uri Gamer E compartilha lá também Eu tava participando também da sua peneira ontem, ô, Roberto Ele participou, Aldo Mas aí Eu não joguei bem, não Joguei bem, não Ai, ele participou da peneira Oh Tá vendo, tá vendo? A gente sabe soldado, sabe carinho Ai, ele ficou felizão Ele ficou felizão Ah Mas todos que tá brocando o dedão aí, mano Que tá chegando Sejam, sejam todos muito, muito bem-vindos Mete o dedão aí Double kill Double kill Double kill Obrigado Ai, gente Olha que Liz Fai,rel Fio Calma Agostei, O Vai ralались Tchau Ter MUITO O que é isso? Uma menina! É raco da garela, é raco da garela. Maluco, velho! Parece narcista! 80? Ô, louco! Vim pela Robertinha, hein? Vim pela Robertinha! Que coitinha! Quero ver! Fala assim, ó... Oi, bebê! Eu fui a primeira, eu fui a primeira, hein? Eu fui a primeira! Debo na Game, eu vou invadir! Vamos ver se ela vai ir bem! Deixa o like da live dela, guys! Deixa o like! Vamos deixar o like da live dela! Bora, agora invadou sim, hein? Olha, invadou um posto! Double kill! Eu quero saber quem é o raco! Ninguém fala! Ela não tá vendo! Ela não viu! Ela não viu! Ela não viu! Você ainda não viu! E tem que andar, Gabriel! Que isso? Hum, que é isso? Alguou aqui, ó! Alguou todinha, boa! Poxa! Ela não tá olhando! Peraí, não! Esperaí, não! Alguou! Poxa! Perdi o chat! O que? Perdi o chat, perdi o chat. Ave Maria, os caras estão trolando. Não foi nada. Caraca, obrigada. Vai travar um pouco, eu acho. Vai travar muito, tá travando. Ai, eu tô controlando ela. Amanhã, amanhã tem código. Amanhã tem código. Amanhã tem código. Cheguei. Que baroginha. Que barogu. Que barogu, que barogu. Bruno. Ela tá afirando. Cair em ligar a luz pra mim. Pepe pepe. Pepe pepe. Pepe pepe. Que gamer. Vai. Eu já amo tão cheesamente Ela não tá conseguindo entrar no meu canal O cara foi lá da invasão, cara Obrigada, Robertinha É nóis Ela me chamou de branca Ela é branca, sei lá Ela falou é put Olha lá, eu tô na leve dela Ah não, é ela, ela também é brasileira Ela tá falando de um pouco de vídeo Ó, obrigada Eu tô ouvindo a senhora Eita, é nóis Tamo junto É FAP É FAP É ali É FAP É FAP É FAP GAMER Não tá pra ver Fábio F-A-F-S F-A-F F-A é FAP É meu cobre Não é profissima Não é profissima Não é profissima É profissima É profissima Dar um curto na live dela É nóis É nóis, Leandra Um beijo Continue fazendo live aí pra gente fazer invasão Sempre, sempre, é nóis Vamo ver aqui Eu gosto de gente que tem a web Eu sempre Ó, esse cara tem uma pessoa assistindo ele Será que ele tá com webcam? Tem uma pessoa Ah, ele não tá com web Ele não tá com webcam, véi Vamo fazer o seguinte Vamo filtrar Vamo filtrar A gente filtra com menos visualização ao vivo Aí a gente coloca É... Com tais de visualizações Eu acho que vai do maior pro menor É, vai do maior pro menor Ó Vamo ver se a gente acha alguém que tem webcam Porque eu gosto de pessoas que tem webcam Gente, por quê? O motivo é que eu quero ver a reação das pessoas na invasão, né? Esse é o legal Cês não acham? Legal Vamo ver esse cara Não tem É webcam Ah Gente, é a maioria que não tem webcam Vamo entrar, deixa eu ver Jogo Jogo Ah Filtro Filtro Ao vivo Jogos Vamo ver Esse cara tem cara de que tem web Por que que cês tá tirando ele? Não tem Não tem Ai, gente Como que é a menina lei que cê falou? Para de flodar aí, senão vai tomar bó Mute Se flodar vai tomar 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 mute 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 Whisky? Eu já invadi uma vez a do whisky Whisky free fire Mas eu acho que o whisky ele... Não tá É... Tudo bem, Rodrigo Ela tá lá só de olho Eu vou por aqui, ó Fortnite Não, não vou invadir live de fixa não Porque depois que eu invadir live de fixa Todo mundo foi pra lá Ele cagou Não, 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 não Não vamos A gente pode ir na live de Fortnite, né? Legal É agora A gente pode fazer o seguinte Invasão Invasão do Free Fire Invasão Robertinha Free Fire Eu tenho que fazer isso aqui? Invasão Robertinha Free Fire, hein? Eu vou mandar o link pra vocês Invasão Robertinha Free Fire Invasão Robertinha Free Fire Invasão Robertinha Free Fire Vamos deixar o like na live dele Tadinho, gente Tem pouquinha gente assistindo ele Invasão Robertinha Free Fire Invasão Robertinha Free Fire Eu já vou deixar o meu like Eu deixei o meu like já Beleza, o likezão tá aqui Vamos lá, Invasão Robertinha Free Fire Bora, guys Bora aqui, bora, tá liguei Dale Vamos ver, recebi um donate aqui Obrigada, Jean Lucas Se você fosse um pomba eu beijaria Não entendi, Jean Lucas Obrigada pelo donate Mas eu não entendi, não 44 53, vai gente Vamos entrando, vamos entrando Vamos entrando Bora, 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 bora Bora, bora, bora Do Paf Do Paf Ai, é nois mano, estamos juntos Forte abraço Obrigado ai Seis muito bem vindos Agora, sintam-se a vontade na live Boa tarde, sejam bem vindos A família Chefe e Chefinho Caso queiram participar Portas estão abertas Vou mandar um livro também aqui Já do grupo do rádio Caso queiram entrar Alá Peguei ela com a presença bíblia E só tenho a gracinha de coração Nossa, tô bravo Vou abrir o Free Fire agora em live, papo Ela agora é vontade de abrir Ah, não vai jogar Free Fire Não sei Vanessa se vai ter hoje Mas depois do feriado Vai ter todo dia Até no domingo O Free Fire é melhor É... Oh Besson Concordo plenamente Free Fire ele é melhor Claro, é melhor que o Free Fire 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 Paf Gaming Sejam muito bem vindos Obrigado por sua invasão O Free Fire Paf Gaming O Free Fire Boa tarde Boa tarde pra você também Meu consagrado Queridíssimo Vamos ver se tem mais alguém Tô 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah tá O meu dia que eu sento Vai bom graças a Deus Só não comigo Estou sempre dando força Gente bora se inscrever no meu canal Vamos ver outra pessoa Pra gente ser feliz Ah mano Duro que o povo do Free Fire não tem webcam Isso que é um foda Dura de entrar Ah esse cara tem um app Esse aqui Deixa eu ver quantos inscritos ele tem 5k de inscritos Esse cara aqui galera Bora Ai não estou ouvindo Bora não É só a falta de avançar Pensa comigo Ele já tem ele Não precisa de invasão Vamos ajudar as pessoas Que tem menos pessoa né Vamos lá Eu vou mandar pra vocês Pra você Pra você Pra você já tem Quem mais? Eu não perdi 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 Bora galera Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi O que é que é que é que é que é É o emulador é o Bluestex galera Ai meu Deus, eu não estou conseguindo ver. Ele fica aqui mano. Eu vou dar o merdinha. O merdinha, o merdinha, o merdinha. O merdinha free fire. Ah! Já falei. Eu vou dar o merdinha. Eu vou dar o merdinha. Eu vou dar o merdinha. Solve!